Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Eu ia perguntar pra você, daqui a pouco tá na reta final do papo, tem mais um superchat pra ler aqui. Você teve com Juninho e Felipe. Sim. Sim. Difícil ali ou não? O que acontece com esses jogadores, né? Porque tu pega o cara no final de carreira, né? Por exemplo, né? Quando você pega um jogador que tem 26, 27 anos, 25, ele tá maduro, ele tá maduro e tá podendo fazer coisa, ele não depende dos outros, é mais fácil. Agora, quando você pega esses jogadores com uma certa idade já, já querendo jogar com colocações, né? Com dizer que eu sou isso, dizer que eu sou aquilo, aí é complicado, tá entendendo? Eu parei de jogar bola com 35 anos. É. Porque eu precisava de ajuda. Eu não posso me colocar como um jogador que eu sou, expoente hoje com 35, que eu sou o cara. É. E essas pessoas, eu tava vendo, eu tava sentindo nessas duas pessoas, essa necessidade, tá entendendo? Quem vai ser o cara do... Isso. Não é... E já mais velho. E todos os dois se achando o cara. E eu era o cara que não queria saber deles, tá entendendo? Pra mim, pra mim foram fantásticos, mas o tempo passou. O tempo tira você, né? É. Senão tava jogando até hoje, cara. É. Se deixar botar chuteira, pô lá. Né? Né? Concorda? É. E eles estavam se achando, que é o reizinho, né? Um exemplo, né? E o maestro. Isso. Pô, meu irmão, isso acabou. Acabou pro Roberto, acabou pra mim, acabou pro Zico. Acaba pra qualquer um. É. Acaba pro mais fraco ou pro mais forte, né? O tempo, né, cara? É. Então você tem que conviver com uma realidade. Você tem que saber que você tem que ter dentro das funções ali uma limitação já maior, né? É. Você vai precisar de ajuda. É que começou uma parada de jogar ou um ou outro. É. Mas aí os dois se achavam importantes. Eu, como treinador, eu não achava eles mais importantes. Eu acho que já não ajudavam. No nível que eles achavam, né? Já rolava isso com o Cristóvão antes de tudo. Tá entendendo? O Cristóvão já fez a história do... Não, mas o Cristóvão até dizia, ele fazia uma coisa mais mediana, assim. Não é média, né? Mas era uma coisa que ele dizia assim. É um ou outro. É. Eu, minha opinião, pra jogar no Vasco, nenhum dos dois. Tá entendendo? Pro time que eu queria do Vasco. Aham. Time que eu queria montar no Vasco. Eu queria mais energia. Eu queria mais velocidade. Eu queria mais força. Eu queria uma marcação mais intensa. Eu queria outras coisas. Que eles já não tinham mais como... Né? Um ou outro. Eu falei, não. Os dois. Tá entendendo? E eu reformulei e foi assim. Quando eu tirei os dois, que os dois ficaram fora, o time deslanchou. Uhum. Tá entendendo? Entendi. Mas não é tirar a qualidade, o talento. Isso é uma coisa inegável. São ídolos do clube. Jamais, jamais. Tem que rebolar ali pra fazer, né? Mas tem que... Não, tem que ter firmeza, né? Não, tem que ter firmeza. Não, tem que ter firmeza.